Onde é que isto é uma arma tal com asas? Eu andei do outro lado, menos atrás de mim, quer dizer, eu que sou o tanque, não tenho que respostar de mim. Olha, está a ofender uma mulher toda a pessoa de arma tal com asas, acho que ela não fica certo. Onde é que está a mulher? É uma mulher? Isto tem assim os cornes em cima. Está ao contrário. Os cornes caídos. Isto é... Olha que era. Os cornes caídos. Os cornes caídos! Os cornes caídos. Os cornes caídos caídos caídos!